E por falar em sucesso, como você teve sucesso nesses países que você jogou já logo no início da sua carreira, Romênia, Bulgária, China, Ucrânia, qual aprendizado que você tirou jogando nesses países que tem uma mentalidade totalmente diferente da sua, que tem um estilo de jogo totalmente diferente, pessoas que pensam diferente que você, quais foram os perrengues, quais foram as comidas diferentes e a língua, como é que você se adaptou de uma forma tão rápida, porque assim que você chegou, você já foi máximo goleador do teu primeiro ou segundo time, sendo hoje considerado estrangeiro, com mais números de jogos. Então me fala primeiro quais foram as dificuldades e como é que foi a sua adaptação jogando nesses países. É interessante falar que esse ano que a gente jogou junto no Santos foi excelente, assim como profissional, eu tinha 18 para 19 anos, bem novinho e tive um ano excelente. Você saiu em 2010, né? É. E depois, como eu disse, tive alguns percalços, alguns problemas que eu não conseguia jogar sem ter sequência de jogos. E quando eu saí do Brasil em 2010, que eu fui para a Romênia, foi aquele momento que eu estava mal no fundo do poço, assim, teve a oportunidade de ir para lá. E aí eu falei, essa é a chance que eu tenho para agarrar, tem que dar certo lá, não tem outro jeito. Quanto tempo na Romênia você jogou? Fiquei um ano. Um ano. E quando eu cheguei lá, eu sofri bastante, assim, justamente com os primeiros treinos, com o meu estilo de jogo, pensamento das pessoas, apanhei para caramba nos primeiros treinos e tal. Mas aí... Só tinha você de brasileiro no time? Só eu de brasileiro. E para se comunicar? Ah, tinha um português e o treinador falava um pouco de português também. Eita. Então, o que aconteceu foi que eu decidi vencer, eu decidi que ia dar certo. Então, essas dificuldades que eu tive de, porra, apanhei para caramba nos primeiros treinos, não fui muito bem recebido e tal. Mas eu falei, não, vou dar certo. Então, quando o pessoal foi vendo que eu não ia desistindo, porque eu, porra, no treino, tomava uma pancada e ia mais forte na outra. Ia, ia, ia indo. E também ia respeitando a cultura deles. Eu queria aprender a língua, tinha a janta do clube, do time, eu ia, ficava com eles até o final, ficava na resenha e ia aprendendo a língua. Eles falaram, opa, esse cara não veio aqui só para tirar o espaço de alguém ou para pegar o dinheiro e ir embora. Aí eles começaram a me respeitar. E aí as coisas foram dando certo, aí eu comecei a ter essa sequência de jogos que para um jovem é importantíssimo. E ali a minha confiança foi aumentando e aí fui embora. Aí fui pegando o jogo, fui pegando confiança, aí começou a sair gol, 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 começou a sair e foi indo. Tanto que em três meses também eu aprendi a falar a língua na Romênia e eu estava dando entrevista em Romênia. Em três meses? Estava, dando entrevista em Romênia e falando e vivendo o país. E as coisas acabaram dando certo. Eu fiz um ano ali, fui artilheiro do campeonato, foi o melhor atacante do campeonato. E aí veio a transferência para a Bulgária. O CSKA Sof, que é um time grande, time de massa, torcida forte. Quanto tempo você jogou lá? Joguei um ano também. Também. Também um ano. E aí eu comecei a perceber isso. que se eu respeitasse a cultura do país que eu estava indo, entendesse a mentalidade deles, que é totalmente diferente da nossa. Me preparasse bem, chegava mais cedo no clube, sempre chegava mais cedo na hora do clube, sempre chegava mais cedo, fazia amizade com o roupeiro, com o massagista, com o tiozinho da portaria. Os caras com certeza olhavam para você e falavam nossa, esse brasileiro aí é diferente. Esse brasileiro é maluco. E aí eu comecei a... Eu gostava disso, porque é muito interessante você começar a aprender coisas assim, você nunca entendeu, né? E a resenha ali com o roupeiro, o tiozinho da portaria, era muito legal, muito bom. E aí eu comecei a aprender sobre o clube, a história do clube, a história do país. E aí depois dentro de campo as coisas fluíam também. Me preparava bem, eu ia focado. E lá também foi um tiro curto, assim, também de mais um ano na Bulgária. Eu fui o melhor jogador do campeonato e artilheiro. Também nessa temporada de um ano, né? Isso, isso. E logo depois eu me transferi para o Metalúr Donetsk, que era um clube muito novo na Ucrânia, mas tinha as condições de trabalho, assim, o potencial para ser um do top 3.